A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 28, versículos 8 a 15 Naquele tempo as mulheres partiram depressa do sepulcro, estavam com medo, mas correram com grande alegria para dar a notícia aos discípulos. De repente, Jesus foi ao encontro delas e disse, alegrai-vos. As mulheres se aproximaram e prostraram-se diante de Jesus abraçando seus pés. Então Jesus disse a elas, não tenhais medo e de anunciar aos meus irmãos que se dirijam para a Galiléia. Lá eles me verão. Quando as mulheres partiram, alguns guardas do túmulo foram à cidade e comunicaram aos sumos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Os sumos sacerdotes reuniram-se com os anciãos e deram uma grande soma de dinheiro aos soldados, dizendo-lhes, Dizei que os discípulos dele foram durante a noite e roubaram o corpo enquanto vós dormíeis. Se o governador ficar sabendo disso, nós o convenceremos. Não vos preocupeis. Os soldados pegaram o dinheiro e agiram de acordo com as instruções recebidas. E assim o boato espalhou-se entre os judeus até o dia de hoje. Caríssimo irmão, caríssima irmã, esta é a semana da oitava da Páscoa. Nós ouviremos as várias manifestações de Jesus. E a igreja começa exatamente com esta que acabamos de ouvir, na qual se conta também a versão que correu naquela época. A versão mentirosa que dizia que o corpo de Jesus teria sido roubado pelos seus discípulos. É bom que a igreja escolha esta leitura para a segunda-feira de Páscoa. A fim de que nós que celebramos a morte de Jesus, a sua ressurreição, nós que estamos vivendo a Páscoa, façamos continuamente a nossa escolha. Você pode ficar com a versão que correu naquela época, suscitada pelos sumos sacerdotes judeus, ou você pode ficar com a versão da fé dos apóstolos, dessas mulheres que foram ao túmulo da igreja durante esses mais de dois mil anos. Depende da nossa escolha, depende da nossa liberdade. Como eu sei que você quer ficar com a versão da fé e não a versão da intriga que se criou na época, eu quero lhe propor que você guarde duas palavras para serem vividas hoje. Quando Jesus disse às mulheres, falem aos discípulos que vão para a Galiléia. Voltar para a Galiléia é o dia a dia. Lá na vida diária nós encontraremos o Senhor. Segunda palavra, Que bom ouvir Jesus que diz aos seus discípulos de todos os tempos que não precisam ter medo. É a palavra de vida eterna. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL